Olá, adeptos! Antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que deixem o like e comentem suas opiniões sobre o tema de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal Notícias do Benfica Hoje e ativar o sino das notificações para não perderem nenhum de nossos vídeos. Agora, vamos ao conteúdo. Alejandro Grimaldo, agora em sua primeira temporada no Bayern Leverkusen após deixar o Benfica, refletiu sobre sua chegada à Alemanha. A experiência aqui é distinta. No Benfica, em Portugal, sempre éramos os favoritos, já que é um clube de grande prestígio. No Leverkusen, a situação é diferente. Não somos vistos como os principais candidatos. Esse foi exatamente o motivo pelo qual escolhi vir para cá, com o objetivo de marcar história. Compartilhou o jogador espanhol, que já acumulou 11 gols e 15 assistências em 41 partidas pelo clube alemão. Grimaldo expressou que essa mudança representa um novo desafio em sua carreira, um que ele aceitou com entusiasmo. A transição do futebol português para o alemão trouxe uma mudança significativa no estilo de jogo e nas expectativas, mas também a oportunidade de crescer e se provar em um ambiente menos familiar e possivelmente mais competitivo. O lateral esquerdo revelou que parte de sua motivação vem de querer expandir suas habilidades e influenciar positivamente. Um clube que não possui o mesmo histórico de vitórias que o Benfica. Ele também comentou sobre a adaptação ao estilo de vida alemão, as diferenças culturais e como isso tem impactado tanto no campo quanto fora dele. Grimaldo aprecia a disciplina e a organização que encontrou no Bayern Leverkusen e está animado com o potencial de ajudar a equipe a alcançar novos patamares. Com a mente focada em contribuir tanto em assistências quanto em gols, o jogador se mostra determinado a transformar cada oportunidade em um passo em direção ao sucesso do clube na Bundesliga e além.